Bem-vindos ao segundo bloco do Bem Mais Arte em Casa. Eu sou o Rafael Vargas. Eu sou a Carol Desante. E roda a vinheta. Carol, muitas emoções no segundo bloco, viu? Vai ter uma galera repetacular. Eu espero que vocês estejam preparados, viu, gente? Para já entrar naquela vibração, todo mundo harmonizado, a gente vai chamar de volta uma pessoa incrível, uma artista maravilhosa com outro poema. Conceição Cavalcante com Caminhos do Coração. Encontros, desencontros, estradas e avenidas. Reencontros, desencontros, saudações e despedidas. A emoção que perturba o coração e aquela que acalma e ilumina a razão. Os caminhos do coração precisam da razão iluminada, consciência desperta e animada pela vontade de evoluir. Os caminhos do coração nos fazem sentir. Existe vida em cada gesto, olhar ou mão erguida. Um sonho, uma canção ou despedida. O coração necessita oração. O alento da bondade, caridade, do perdão. Para crescer, é preciso perceber. Há no outro um coração que precisa de você. Os caminhos do coração revelam. Nós somos humanos. Com acertos, desacertos, desenganos. Estradas e avenidas para seguir. Os caminhos do coração fazem e desfazem desafetos. Reencontros, desencontros, desencontros para corrigir. Encontros, desencontros, estradas e avenidas. Reencontros, desencontros. Saudações e despedidas. Conceição, você é incrível. Isso é porque ela nem cantou ainda. A Tô fez uma vez depois eu falo sobre a Conceição que vai ter mais coisa para falar dela aqui. Gente, o próximo grupo que nós vamos falar agora é o projeto musical beneficente Regenerar a Terra. Se liga, ele começou em 2015 com a colaboração de voluntários e doadores para gravações de mais de 50 músicas que foram recebidas mediunicamente. Pode chamar isso pra gente. Com vocês agora o grupo Regenerar a Terra. Lá pequeno, queremos hoje dizer que você é especial. Lá pequeno, queremos fazer de você um ser útil pra viver. Lá pequeno, queremos fazer de você um ser útil pra viver. Lá pequeno, queremos fazer de você um ser útil pra viver. Lá pequeno, você é a nossa esperança. Sabemos que a criança já pode seguir Jesus. Lá pequeno, queremos fazer de você um ser útil pra viver. Lá pequeno, queremos fazer de você um ser útil pra viver. Jovem, oh jovem, nós precisamos tanto de você Jovem, oh jovem, você traz o futuro em você Jovem, oh jovem, apareça, não se esconda de Jesus Ele te viu crescer, Ele ama você Jovem, oh jovem, ergue-se, evoluei maior Lute pelo seu evoluir, oh jovem, deixe sua luz divina fluir Jovem, oh jovem, cresce pra ajudar os seus irmãos Toque seus corações com seu sorriso, faça seu mundo melhor Jovem, oh jovem, trabalhe com todo o seu amor Abrace a causa do Cristo, seja digno em servir Jovem, oh jovem, conheça o Espiritismo Vá além do que é visível Deixe essa luz elevar você Bem pessoal, não podemos continuar a nossa apresentação Sem agradecer ao nosso mestre, não é verdade? Então por isso que o projeto musical do Ineficiente Regenera a Terra Tem uma música especial para Jesus Que é a música Jesus de Nazaré Em arranjo de Mi menor, Dó e Ré maior Em arranjo de Mi menor, Dó e Ré maior Ele andou descalço nos bens terrenos Ele foi pobre de espírito, virtuoso e curou Ele curou nas feridas, nas almas doentes Ele curou nas feridas, nas almas doentes Ele sempre caminhou Ele sempre ensinou Ele sempre ensinou Jesus de Nazaré Exemplo maior de fé Exemplo maior de fé Amor universal entre nós Somos tão pequeninos Somos ainda a infância Sinto o seu saber me demanar Somos sua esperança Somos tão poucos Somos os teus conselhos ao bem Queremos merecer o seu amor Para sempre Somos Jesus de Nataré Exemplo maior de fé Amor universal entre nós Somos Amor universal entre nós Jesus de Nataré Jesus de Nataré Amor universal entre nós A saudade dessa terra linda De vocês Ela teve contato com o movimento espírita Pela primeira vez Sabe com quantos anos 15 aninhos de idade Dali Ela começou a participar desse movimento artístico Integrando a mocidade da federação espírita cearense Olha que legal Então você aí que está nas mocidades Aproveita esse conhecimento Para fazer música também Para fazer arte, dança, poesia, o que você quiser A mocidade é um lugar incrível para isso se desenvolver Porque nós começamos na nossa cidade Exatamente Olha que legal Então aproveitem Ela também já promoveu diversos eventos de arte E coordenou grupos de música Atuou e escreveu peças teatrais Hoje ela mora aqui em Brasília E é lá do CEAL Do Centro Espírita André Luiz Participando do Grupo Esperança, né Carol? Exatamente E se você achou pouco ela ser Extremamente talentosa dessa forma Ela ainda trouxe os dois filhos Para fazer companhia nessa jornada musical Todo esse trabalho de produção musical Os filhos dela Manu e o Renan Davidson Participam desse trabalho junto com ela Olha que coisa linda Bonito, né? Maravilhoso Então com vocês Darlide Jane Olá pessoal O meu nome é Darlide Eu sou do Distrito Federal Sou uma das trabalhadoras do Centro Espírita André Luiz E também integrante do Grupo Esperança O meu contato com a música Se deu há muitos anos Quando eu era uma das integrantes Da Mocidade Espírita Joana de Ângeles Lá em Fortaleza De onde surgiu o Grupo AME De lá pra cá A minha trajetória no Movimento Espírita Tem sido em torno da música Participei de muitos eventos Conheci muita gente interessante E também fiz ótimas parcerias Alguns dos meus trabalhos Podem ser encontrados no Youtube Para essa mostra de arte Eu trouxe três músicas inéditas Contando com a participação especial Da minha família Os meus filhos e o meu irmão A primeira música que eu quero apresentar a vocês É Segue em Frente Em que a mensagem central Nos diz para seguirmos em frente Apesar de todas as dificuldades Afinal de contas A cada existência A cada amanhecer É uma nova oportunidade para fazermos mais E melhor Com vocês Segue em Frente Música 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 Meu filho amado Música 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 Com esperança, aproveita o teu tempo de criança Deixando brotar a semente do amor que carregas no peito A fé será teu sustento nas horas de angústia e dor E a perseverança no bem te fortalecerá, te levará aos braços do Criador Segue em frente com esperança, aproveita o teu tempo de criança Deixando brotar a semente do amor que carregas no peito A fé será teu sustento nas horas de angústia e dor E a perseverança no bem te fortalecerá, te levará aos braços do Criador A fé será teu sustento nas horas de angústia e dor E a perseverança no bem te fortalecerá, te levará aos braços do Criador Uma noite eu estava estudando e percebi a aproximação de um jovem vestido como um soldado A moda da Segunda Guerra Mundial Esse soldado se apresentava como um servidor do Cristo E dizia que em algum momento de sua trajetória ele havia se perdido Nas suas ilusões E depois eu comecei a ver um mar escuro com muitas pessoas nadando Inclusive ele fazia parte desse grupo de pessoas E ao longe um farol iluminando essa noite E esse farol representava a luz do Cristo Eu comecei a escrever essa mensagem E para representar bem o sentimento desse jovem Que se apresentava como soldado do Senhor Eu convidei o meu irmão Daniel para apresentar essa música para vocês O Daniel faz parte também do grupo Esperança No mar da escuridão Eu vi tua luz a nos guiar Como um farol a norte E as nossas almas cansadas Então eu pude perceber Que nunca estive só Que você sempre esteve aqui Foi eu quem me afastei De ti Já não me sinto tão sozinho E teu amor me alimentou Senhor agora eu sei Que posso fazer mais Sou teu soldado Que um dia em volta pelo velho do egoísmo Abandonou o fronte E se perdeu E se perdeu Num labirinto de ilusões Senhor eu sei que eu posso fazer mais Fazer brotar a flor Que esfacelei em outros corações Fazer sorrir novamente Fazer sorrir novamente Aqueles a quem eu fiz chorar E quem sabe E quem sabe Jesus amigo Eu possa encontrar o meu caminho E como um ave serve seu linho Te servir e te encontrar Só o teu soldado Só o teu soldado Que um dia em volta pelo velho do egoísmo Abandonou o fronte E se perdeu Num labirinto de ilusões Te servir Te servir E te encontrar Você já parou para pensar qual é a maior razão da nossa existência? Eu não sei te dar a resposta correta Mas com certeza uma das razões é aprender a amar A razão maior De nossas existências É aprender a amar Ao olhar o céu Minha alma enche-se de esperanças E doces vibrações E corajão a seguir Sem ressentimentos Vencendo dificuldades Aproveitando as situações Como uma grande oportunidade De aprender a amar E se conhecer Aprender a amar Pra saber viver Aprender a amar É exercício Pra gente crescer Eu sei Eu sei as vezes vou chorar No exercício do verbo amar Aprender a amar Mas isso não será Mas isso não será motivo De desistir De me paralisar Aprender a amar E se conhecer Aprender a amar Pra saber viver Aprender a amar É exercício É exercício Pra gente crescer Aprender a amar Aprender a amar Aprender a amar Aprender a amar Parabéns Parabéns De verdade De verdade A gente sabe o tanto Que ele ralou Pra ter essas músicas Fez baião Fez reggae Junto com Armando Reis Também Um beijo pro Armando Reis Quem será? Quem será esse cara? Quem será? Eu preciso falar pra vocês galera Algumas características dele É uma voz marcante E suave Desse artista Carioquíssimo Que veio trazer Essa maravilha Que é a arte dele Aqui pro DF Quantos CDs ele tem Carol? Três? Olha que massa Três CDs gravados E quantas presenças Em eventos espíritas Não tem como contar Não dá pra saber E olha só Esse cara sozinho Vale pra uma banda inteira Exatamente Não conhece? Vai conhecer agora Maicon Leal Olá meus amigos Tudo bem com vocês? Vocês que estão aí Curtindo Bem mais arte em casa Um evento maravilhoso Sensacional Estou muito feliz De estar participando E também contribuindo Um pouquinho Com as nossas canções Pra que a gente possa Curtir juntos Vamos cantar juntos E eu desejo pra vocês Tudo de bom Aquele abraço Do Maicon Leal Fiquem com Deus Fiquem em casa Até mais Vamos cantar Sede de viver Como vai o teu dia? Como leva a tua vida? O que tem feito de bom em seu viver? Qual vai ser o motivo Qual vai ser o motivo De fazer outro amigo Te dar um abraço Te dar um abraço O dia a dia agradecer O que eu te desejo É um bom dia Quero te ver bem na paz De entender O que eu te desejo É um bom dia E sentir E sentir toda essa sede E sentir toda essa sede De viver E sentir toda essa sede E sentir toda essa sede E sentir toda essa sede É um bom dia E sentir toda essa sede 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 E viver E sentir toda essa sede E viver E viver E sentir toda essa sede E sentir toda essa sede de viver Beabá do Amor Amigo Chegou a hora de você pensar no bem Ajudar os outros sem olhar a quem A sua vida sim vai ser melhor Amigo Cruzar os braços não vai dar em nada Siga sempre firme a sua estrada O Beabá do Amor eu sei de qual Se for pra melhorar Eu faço de tudo, afasto a solidão E faço bem bonito assim no coração Se a tristeza vir eu digo não Se for pra melhorar Eu faço de tudo, afasto a solidão E faço bem bonito assim no coração Se a tristeza vir eu digo não Amigo Chegou a hora de você pensar no bem Ajudar os outros sem olhar a quem A sua vida sim vai ser melhor Amigo Cruzar os braços não vai dar em nada Siga sempre firme a sua estrada O Beabá do Amor eu sei de qual Se for pra melhorar Se for pra melhorar Eu faço de tudo, afasto a solidão E faço bem bonito assim no coração E se a tristeza vir eu digo não Vamos fazer assim ó Se for pra melhorar Eu faço de tudo, afasto a solidão E faço bem bonito assim no coração E se a tristeza vir eu digo não Se for pra melhorar Eu faço de tudo, afasto a solidão E faço bem bonito assim no coração E se a tristeza vir eu digo não Se a tristeza vir eu digo não Se a tristeza vir eu digo não Valeu Deixe viver Deixe viver aqueles que vêm trazer a terra com sol e paz Aqueles duros de coração e no futuro a mudança se faz Os pequeninos singelos que estão te clamando amor e perdão Pra ter você um instrumento de vida e querem só a tua atenção Deixe viver o amor no seu coração e ajude aqueles que vão construir Um futuro de esperança, por isso aceite essa criança Deixe viver aqueles que vêm trazer a terra com sol e paz Aqueles duros de coração e no futuro a mudança se faz Os pequeninos singelos que estão te clamando amor e perdão Pra ter você um instrumento de vida e querem só a tua atenção Deixe viver o amor no seu coração e ajude aqueles que vão construir Um futuro de esperança, por isso aceite essa criança Deixe viver o amor no seu coração e ajude aqueles que vão construir Um futuro de esperança, por isso aceite essa criança Um futuro de esperança, por isso��-se Um futuro de esperança Então aceite essa criança Razão pra viver Se a dor no coração Se a vida não vem É preciso ouvir a nossa mãe Ele é sempre bem, muito bem É tropeçando o que se aprende A erguer-se de novo É preciso ouvir a voz do pai Ele é sempre bem, muito bem Pai, pra pensar O bom posso fazer Esqueça a dor O amor é o que convém É preciso aprender o bem Acredite em você Eu preciso encontrar Uma razão pra viver Se a dor no coração Se a vida não vem É preciso ouvir a voz do pai Ele é sempre bem, muito bem É tropeçando o que se aprende A erguer-se de novo É preciso ouvir a voz do pai Ele é sempre bem, muito bem Pai, pra pensar Parei pra pensar É preciso ouvir a voz do pai É preciso aprender o bem Acredite em você É preciso encontrar Uma razão pra viver É preciso encontrar Uma razão pra viver Queridos amigos, foi muito bacana estar com vocês nesse momento do Bem Mais Arte Fico muito feliz em participar Quero mandar um abraço a todos vocês que estão em casa, os meus amigos A galera que curte o meu trabalho Fiquem com Deus, fiquem em casa Um abraço também pro pessoal da Fedef que está nos apanhando nesse trabalho Muito feliz, um beijo no coração de vocês, do Michael Leal Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau E o próximo convidado, a próxima atração, ele se dedicou ao audiovisual Igual o Cleiton Um cara sensacional, principalmente porque ele envolve os jovens com essa arte Eu adoro tudo que envolve os jovens, eu adoro, o Carol sabe Exatamente, ele usa dessa ferramenta do audiovisual Pra trazer mensagens de bem pra juventude espírita E pra todo o público espírita, né? Olha só, ele é doutor em educação pela UNB, cara E ele tem umas propostas muito interessantes de fazer essa integração com a arte Que é, pô, sou fã desse cara Exatamente, eventos, festivais, mil coisas Recebam vocês, Osaldo Borges Olá, eu sou Osaldo Borges, sou professor Depois de 30 anos já dou aula de física Esse é meu sexto ano dando aula de cinema Sou um cineasta, ajudo meninos de 10 a 14 anos a produzirem seus filmes O filme que a gente vai assistir agora, A Relíquia Foi um filme feito por garotos do oitavo ano Garotos de 13, 14 anos Que fizeram esse vídeo E que ele fala da importância acerca das coisas Que importância a gente deve dar às coisas em detrimento às relações interpessoais É um vídeo bem interessante e vamos assistir Minha filha, bom dia, vamos Você tem que acordar Eu tô com sensação Eu sei, mas sinto que eu volto bem Só tomar café Raquel, minha filha Olha o que eu encontrei Este lenço pertenceu à minha avó Vinha de Portugal É uma relíquia da nossa família Ah, ele é lindo Aninha Olha aqui, seuzinho Vai guardar Cuidado com as suas coisas, hein E não é pra ficar mexendo em tudo Professora, meu desenho Eu fiz você com um vestido vermelho E que tal se você fizer uma coisa bem legal pra ela assim também? Pode me levar, professora Gostei Aninha Ai, calma O que esse urso tá fazendo aqui? Já falei pra essa menina guardar Aninha Aninha O que você tá fazendo? Não, mas O que é isso? Por que você tá cheio de tinta? Você nem quer Olha aqui, seus irmãos Vai lavar Anda Eu não acredito não, Aninha Isso aqui é a herança de família Vem aqui, Aninha Sim Esse pano era muito importante pra mamãe Eu também te amo A partir de hoje ele vai ser mais importante pra ela, tá bom? Sim Desculpa Te amo, meu filho Tá E aí, gostaram? Pois muito bem Agora trazemos um desafio pro movimento espírita Conseguimos esse mês, a Federação Espírita Brasileira A oportunidade de transformar uma obra do Neil Lúcio, ditada Chico Xavier Mensagem do Pequeno Morto, num filme, um filme longa-metragem Valina de Assis, o nosso amigo do Kardec e do nosso lar estará conosco nessa empreitada Que fará com que a gente tire da literatura A essência dessa história E que a gente consiga mostrar a história do Carlinhos nas grandes telas Então estejamos conosco e o filme chamar-se A Grande Viagem Carol, quem é? Me fala Dica, dica, não me conta logo Vamos, não há dica Você quer uma dica? Quero Ela é integrante do grupo musical Emmanuel Junto com dois violinistas Que são o Constâncio e o Roberto Ok, beleza Vou dar outra dica pra galera Ela toca 35 anos no movimento, tá bom? 35 anos tocando mensagens de bem, de amor Levando isso no coração Ah, e uma outra dica, Carol É que ela é uma referência pra galera Entendeu? Uma referência conhecida como a Diva Quem é? Chamam A gente traz agora a Badia Amorim Muita paz a todos e todas Somos o grupo musical Emmanuel Roberto Do Centro Espírita INEAI Constâncio Também do INEAI Gama Eu, a Badia Do Centro Espírita André Luiz Guarar, Distrito Federal Kardec Mestre de Leão Comprovou a realidade Da nossa comunicação Com os planos espirituais Mais de 150 anos de luz Livro todo espírito De sonhos que nos guiam Caminho que nos conduz A luz da paz A luz da razão com Jesus Estas páginas de luz Estas páginas de luz Caminho que nos conduz A luz da razão com Jesus Todas as obras da codificação Todas as obras da codificação Ter roteiro seguro De roteiro seguro 80 anos de luz Que nos conduz Evangélico O Cristo De sonhos que nos guiam Caminho que nos conduz A luz da razão Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Tudo é doação De nosso pai maior Nossa vida inteira Revemos Forvar ao nosso bem E o mundo melhor A vida É um grande efeito Da subliminal Que é Deus Aproveite A bola tão Tentita Realize O trabalho que é ter Em normal Atividades Precisamos Trabalhar O demoral Auxilhando com amor Altos sorris Vendo nele A casa De um irmão Que vivam Que vivam As flores Que vivam Os animais Apresentaram Apresentaram As espécies Consentaram Que vivam Que vivam Que vivam Que vivam Que vivam A lhes Olhe Olhe A natureza Observe A natureza Natureza, respeite, salve a natureza Olha a natureza, observe a natureza Sinta a natureza, respeite, salve a natureza Natureza, natureza, natureza Que vivam as flores Que vivam os animais Preservar as espécies Consertar o verde Para o equilíbrio necessário se faz Olha a natureza, observe a natureza Sinta a natureza, respeite, salve a natureza Olha a natureza, observe a natureza Sinta a natureza, respeite, salve a natureza Olha a natureza, observe a natureza Sinta a natureza, respeite, salve a natureza Sinta a natureza, respeite, salve a natureza Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Ninguém nota, ninguém nota Sinta a natureza, respeite, salve a natureza Sinta a natureza Sinta a natureza, respeite, salve a natureza E dizem que a natureza E dizem que a vida não é bela Abra a janela do teu coração Divisa o luxo, quanta melena A natureza, respeite, salve a natureza Viva quem foi que disse que a vida não é bela Viva quem disse que a vida não é bela Abra a janela do teu coração Divisa o luxo, quanta beleza A natureza, sublime perfeição Não murmure tão, vem julgar o frango A tanta gente que precisa de você Como se vê, sofra os meus, sofra os teus Cuidemos deles, são todos filhos de Deus Como sempre sofre os meus, sofre os teus Cuidemos deles, são todos filhos de cruz Enquanto caminhás Mesmo entre espelhos Deus lhe conceda fé Pelos altos caminhos Se adoro visitar E antes de ouvir Vos silêncio na alma Para a voz de Deus ouvi Busco sempre em Jesus O amigo de um sofridor Quedou o corpo a luz Em coração de amor Esqueceu-se a mágoa que destrói Percebeu o perdão Droga e luz da Maria Sublime estrela altaneira Percebeu o perdão E assim desenho que dirás O mundo cheio de amor E assim desenho que destrói E assim desenho que destrói E assim desenho que destrói Percebeu o perdão Droga e luz da Maria Sobre uma estrela altaneira E assim desenho que dirás Tudo cheio de amor E a paz que se misturar Na seara do Senhor Na seara do Senhor 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 Do Senhor Do Senhor Do Senhor Estamos chegando ao final Do nosso trabalho Estamos aqui para agradecer Infinitamente Mais essa oportunidade De levarmos a arte espírita A todos os lares Que forem nos ouvir Muito obrigado Que a paz de nosso Senhor Jesus Permaneça em todos os corações Carol, essa história É muito linda É uma história de amor No Bem Mais Arte Se liga, se liga Olha como a arte aproxima, gente Eles se conheceram na adolescência Num coral da Casa Espírita Olha que lindo E aí? Dez anos depois Casados Olha que fofo Ah não, Carol Na moral Eles formaram Um antigo coro da FEDEF O Evangelho e Canto Exatamente Quando o Evangelho e Canto Encerrou as atividades Eles começaram a fazer Essa harmonização De centro espírita Como dupla Maravilhoso Em 2013 Em 2013 Lançaram o CD Graciosas Vibrações Sob a produção Do maestro Flávio Fonseca Um trabalho voltado Para harmonização Para preparação No ambiente Então Esse casal maravilhoso Que canta Muitíssimo bem Realmente Com suas graciosas vibrações Cláudio e Euclides Olá pessoal Que bom estar no Bem Mais Arte Em Casa Para começar Nossa participação Vamos cantar Lições da Natureza Essa composição É de Paulo Afonso Compositora Daqui do Distrito Federal Essa canção Nos convida A observarmos A natureza E dela tirar Lições importantes Para fazer brilhar A nossa luz Uma linda Inspiração E para interpretá-la Contamos com a participação De nossos amigos Gilza Silva No cello E Iso Maia Na flauta Então vamos lá Amém Flores que nos campos nascem Também nascem nos jardins Gravos rosas ou mesmo jasmins Poderás plantar assim Semeando, cultivando um jardim que vive em ti Veja as aves no lindo céu Cantam em louvor a Deus Hoje nós canários ou coriões Vivem para te mostrar Mesmo exilados, separados Mas não deixam de cantar Brilhe, pois, a tua luz Mesmo com o peso da cruz Neste mundo de lições Vencerá As provações Dois Dois Este canto que te falei É o canto interior Chuva de dourou, chuva de amor Temos Temos que permanecer Confiante Confiante Sempre amante Como assim Ele fez Nosso Senhor Brilhe, pois, a tua luz Mesmo com o peso da cruz Mesmo com o peso da cruz Vamos nascer Vamos nascer Música Nossa próxima canção Se chama Perdoa De Cacá Rezende De Goiânia Cacá, nossa conterrânea Nos faz refletir Sobre o perdão Com toda a sua doçura E muita beleza Mas com muita profundidade doutrinária E para apresentarmos Esta canção a vocês Nós convidamos Márcia Falcomer No cello Izumaia Na flauta E Flávio Fonseca No violão E ele também é responsável Pelo arranjo dessa interpretação Ok, vamos lá Música 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 Perdoa Releva Não durma Antes que Seu coração Perceba E sinta Toda a paz De quem Já faz Esforço Esforço Pra enxergar Do inimigo Meu irmão Perdão A calma Serena A alma Rejuvenesce Fortalece A boa vibração Respira 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 Uma oração Pede A Jesus Pra Aquele irmão Que Desconhece A lei De ação E Reação Respira Faz Uma oração Nada Te Acontece Em vão Mostre Outra Face A face Do perdão Música Música Perdoa Releva Não Não Durma Antes Que Seu coração Perceba E sinta Toda a paz De quem Já faz Esforço Pra enxergar Do inimigo Um Irmão Perdão Perdão A calma Serena A alma Serena Rejuvenesce Fortalece A boa vibração Respira Faz Faz Uma oração Pede A Jesus Pra Aquele irmão Que Desconhece A lei De ação E Reação Respira Faz Uma oração Nada Te Acontece Em vão Mostre A outra Face A face Do Perdão Mostre A outra Face A face Do Perdão Mostre a outra Face A face Do Perdão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FLOR DA ESPERANÇA De Alexandre Lacerda e Cléber Augusto Essa canção preparamos especialmente para esse evento Ela é lindamente interpretada pela banda Nova Luz E agora nós adaptamos ao nosso estilo Para levar essa mensagem de esperança a tantos lugares E desta vez nós contamos com a participação do nosso filho Caio Miguel Na voz e no piano Então, obrigado a todos Obrigada a todos Amanheceu E o sol brilha de novo A vida Se enova em cada alvorecer Todo dia oferece uma chance É momento pra recomeçar Primavera vem Espalhando suas cores O chão que hoje é triste Florescerá Cultive o sorriso Não deixe a estação passar Plante o amor Que essa flor haverá de brotar Renove os sentimentos Que há dentro do seu coração Faça do seu tempo O esteio da evolução Sem nenhuma nova luz Não pense em desistir Vamos tentar crescer A cada dia Cante uma canção Segure minha mão E lembre Cante o amor Que essa flor haverá de brotar Renove os sentimentos Que há dentro do seu coração Faça do seu tempo O esteio da evolução Semeia uma nova luz Não pense em desistir Vamos tentar crescer A cada dia Cante uma canção Segure minha mão E lembre Plante o amor Que essa flor haverá de brotar Plante o amor Que essa flor haverá de brotar Plante o amor Que essa flor haverá de brotar Agora, Carol É a última atração do segundo bloco Não emociona Calma Segura a emoção Que já vai voltar Porque tem mais Tem três blocos Calma Fique tranquilo É um grupo musical Que surgiu Das integrantes Das integrantes Já estou dando uma dica Já estou dando essa dica Eu já estou adorando E eles Elas Elas São de Taguatinga Algumas Começaram ali em Taguatinga Eu sei Eu sei Essa dica já é boa Eu já adivinei Não pelo roteiro E quem são as integrantes? As integrantes são Lorena Campos Jaqueline Simões E Márcia Falcone Beijo meninas Exatamente Então Elas que tem aquela bagagem De coro Espíritos Cantam muito bem Com esse coro maravilhoso De vozes E pelo inconfundível Eu vi o loncelo De Márcia Falcone Fiquem aí com Encantos Olá Faço parte do grupo Encantos Nós somos em trio Sou eu Lorena Campos Márcia Falcone E Jaqueline Simões Eu gostaria de dizer Em nome do grupo Que estamos muito felizes De estar participando Dessa edição Do Bem Mais Arte em Casa Porque vem um momento Muito importante Para acalentar Os nossos corações Nesse momento Tão difícil Que a gente está vivendo A gente vai apresentar Para vocês Três músicas E uma delas Se chama A Paz Que é de autoria De Maria Rosa Tiscate Do Rio de Janeiro E o grupo Encantos Teve a oportunidade De gravar Um videoclipe Dessa canção Há uns anos atrás Com a formação Antiga do grupo E hoje nós vamos Apresentar para vocês Uma edição exclusiva Para o Bem Mais Arte Espero que vocês gostem Vem comigo Venha logo Traga o teu olhar Traga o teu olhar Pra essa empreitada Onde todos podem trabalhar A paz A paz Com o teu esforço Com o meu esforço Vamos construir Este edifício Que ninguém Há de destruir A paz Vem comigo Traga a tua alegria De viver Tua esperança Tua certeza Eu vou vencer E vamos construir A paz E o amor Vamos construir Um mundo melhor Vamos construir A paz E o amor Vamos construir Vamos construir Um mundo melhor A paz Vamos construir Vamos construir A paz Vamos construir A paz A paz E o amor Vamos construir Um mundo melhor Vamos construir Vamos construir A paz E o amor Vamos construir Um mundo melhor A paz A paz A paz A paz A paz Vamos construir A paz Vamos construir A paz Vamos construir A paz Mãeiro, meu caminho conduz É telefone divina, no amor da luz e da paz Quero sentir meu abraço, ter calor hoje em mim traz Jesus, amigo, quero te mostrar Sempre ao teu lado podemos cantar É telefone divina, no amor da luz e da paz Quero sentir meu abraço, ter calor hoje em mim traz Jesus, amigo, quero te mostrar Sempre ao teu lado podemos cantar Olá! A próxima música que nós vamos cantar se chama Verá Luz E é uma canção muito especial porque é de três pessoas muito queridas do Movimento Espírita aqui do DF Que é a Vanessa Cristina, a Laila Guimarães e a Daniele Martins E também teve o toque especial do arranjo do Raul Marques da banda Nova Luz Essa edição nós também fizemos, vamos fazer para vocês no formato especial Para três vozes, porque na original ela foi feita para violão e para violoncelo E aqui nós trouxemos com o piano, também com o Raul Marques O que é a Vanessa Cristina, a Laila Guimarães e a Daniele Martins O que é a Vanessa Cristina, a Laila Guimarães e a Daniele Martins O que é a Vanessa Cristina, a Laila Guimarães e a Daniele Martins O que é a Vanessa Cristina, a Laila Guimarães e a Daniele Martins Na esperança de um olhar que vem para consolar Sei que vou poder estar com Deus O conforto encontrarei Nas palavras de Jesus Em seu amor e paz Haverá luz Na escolha de um sorriso No abraço de um amigo Haverá luz Quando um sonho me embalar E alegria me cercar Haverá luz Pela estrada eu irei Sem medo, sem sofrer Pois comigo sempre estará Eu sei que Quando o coração está Regado pelo bem Jesus aqui está O que é a Vanessa Cristina, a Laila Guimarães e a Daniele Martins O que é a Vanessa Cristina, a Laila Guimarães e a Daniele Martins Há ver a luz pelos caminhos onde andou Olá! Finalizando a apresentação do Grupo Encantos, nós queremos agradecer a oportunidade, o convite que nos foi feito para que estarmos, que as luzes que o Bem Mais Arte em Casa está gerando possam ser perenes, que a gente possa continuar produzindo ambiente espiritualizante por onde ela passar, por onde esses vídeos forem exibidos, que os grupos de arte, os artistas continuem se fortalecendo, trabalhando, superando as dificuldades, que também não fomos isentos com essa pandemia, que a gente possa nos fortalecer, que este evento sirva de alavanca para superarmos as dificuldades e continuarmos gerando ambiente espiritualizante, gerando processos de educação no nosso espírito imortal. Gratidão à Federação pela oportunidade do evento, por abraçar o evento, pelos coordenadores, um grande abraço pela oportunidade que continuem firmes e fortes no trabalho, com muito amor e carinho sempre no coração. E a gente quer agradecer também ao nosso público porque esse ano nós completamos 10 anos e assim é com muita gratidão pelo acolhimento de cada casa espírita, de cada um que nos abraçou nesses 10 anos e em especial a todas as 10 integrantes. Um grande abraço para elas e um até breve. Que tenhamos um ótimo fim de ano em nossas famílias com um mundo um pouco mais tranquilo. Grande abraço. Rafaão, acabou, cara. Acabou o segundo bloco, calma. Você falou que acabou e meu coração doeu, velho. Chega de, meu Deus, preciso de uns 50 blocos de bem mais antes. Foi uma pegadinha, foi uma pegadinha. Então, segundo bloco, acabou. Mas vai ter mais coisas no terceiro bloco? Vai ser bom igual a esse? Vai ser até melhor se duvidar, galera. Se você não viu o primeiro bloco ainda, tá perdendo tempo, vai lá, assiste o primeiro bloco, teve muita coisa bacana. E fique ligado que daqui a pouco o terceiro bloco tá aí pra você assistir também. E lembrando, galera, não é porque você cansou da pandemia que a pandemia cansou de você. Então, recadinhos básicos, Carol. Máscara. Álcool gel. Máscara tampando boca e nariz. É, por favor. E sair de casa o mínimo possível. Por isso que o Bem Mais Arte é virtual e tá quebrando barreiras. Então, fica ligado e assistam ao próximo Bem Mais Arte em Casa. Música 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 Música